O segundo piso original, ou seja, que existe desde 1993, era na Rua 14 de Outubro. Foi basicamente o primeiro e o segundo piso a existir. Depois disso eu já tive outras salas que também são consideradas o segundo piso, porque como diz a própria dica do fio, o segundo piso é mental, não pode ser destruído. E é um bocado, ou seja, o segundo piso é quase como um estado de espírito itinerante que vai sala para sala e este onde estamos hoje será eventualmente talvez o quarto ou quinto segundo piso, ou seja, como estúdio. Neste aqui já estou mais ou menos, já fez 3 anos, já fez 3 anos estamos aqui, já foi em São Félix, São Marinha, já foi originalmente em Serra do Pilar, já foi na Rua 1º de Maio, também em Gaia, já foi, agora aqui estamos na Rua Soares dos Reis, também em Gaia no centro, mas já foi em muitos sítios, não consigo recordar de todos, mas o segundo piso já teve. Na zona industrial, sim, mas aí era mais, na zona industrial era mais uma sala de ensaios, que também era 2º piso, mas pronto era mais sala de ensaios. E basicamente, pronto, estamos aqui agora sediados e estamos mesmo aqui no coração, no coração da cidade. Mundo 2º tem a ver com o 2º piso e não só, mas eu sempre usei o nome de Mundo, desde o início, porque me chamei de Mundo e minha mãe desde a infância me chamava Mundo e a certa altura, fez para mim sentido juntar o 2º, porque muita gente dizia, onde é que vais, não sei o quê, vou ao Mundo, vou ao 2º, depois o Mundo 2º começou a fazer sentido para mim nessa altura e depois, ao encontro desse facto, vem o facto de eu também ser o 2º Edmundo da minha família, porque o meu padrinho, foi a pessoa que me deu o nome de batismo, também se chamava Edmundo, então fazia sentido ser Mundo 2º e basicamente foi a fusão de um facto familiar com o facto da história do hip-hop, do 2º piso e daí surge o nome de Mundo 2º. A influência que o 2º piso teve, sem ser propositada, acho que foi enorme, não só no panorama do hip-hop a norte, mas depois um pouco por todo o país, primeiro porque foram gravados lá muitos discos de muitos artistas, não só dos Dilema, mas de artistas de todo lado e depois porque grande parte das míticas mixtapes do DJ Cruz Feider, DJ Nelsassim, DJ Bombergec, foram gravadas também no 2º piso, as partes nomeadamente que são dos MCs do Porto e era quase como uma espécie de quartel general, onde o pessoal se reunia para improvisar, ouvir beats, escrever cenas e gravar e depois isto de boca em boca, a coisa vai tomando uma proporção épica, digamos assim, ou seja, sem ser propositado acabamos por fazer um grande marco na história do hip-hop como sendo tipo uma sede onde pessoas que amam hip-hop e são fiéis à cultura se encontravam para partilhar conhecimento e gravar obras, basicamente acho que o 2º piso é do conhecimento geral como um, digamos um santuário do hip-hop e acho que a importância é algo que ficará para sempre marcada na história nem se resume muito em palavras, resume-se mais em obras e as obras contam a história do 2º piso. A compilação 14 de Outubro, que é oficialmente o primeiro disco lançado pela editora, pelo 2º piso como editora, tem esse simbolismo do 2º piso ter nascido na rua 14 de Outubro, a própria editora também foi criada no dia 14 de Outubro de 2020, também fazia sentido, os artistas que figuram na compilação são todos artistas da editora do 2º piso, tanto os MCs como produtores, ou seja, é quase como um cardápio ou uma emenda de amostra daquilo que são os sabores da editora 2º piso, a nível artístico, tu podes ouvir coisas que vão do rap mais tradicional, boom bap até sonoridades mais futuristas, nomeadamente o trap ou drill, no fundo é um bocado tu perceberes do que é que se faz aqui e uma forma de apresentarmos às pessoas os artistas da editora e a compilação reúne todos esses fatores, históricos e não só, e era esse o meu objectivo, era fazer uma compilação que reunisse todos os artistas e todos pudessem participar e dar a conhecer este nicho de talentos que temos. É impossível me livrar de ti, eu já tentei mas não consegui, algumas vezes eu quase te perdi, vendi todos os bens que possuí, é impossível me livrar de ti, eu já tentei mas não consegui. Planos para o futuro, neste momento, ou seja, mais planos para o presente, aquilo que estamos a fazer neste momento é gravar muita coisa de todos os artistas, neste momento podemos dizer que quase todos os artistas do segundo piso, tanto MCs como produtores, estão a trabalhar em preparar coisas novas, já temos muito material no forno a ser trabalhado e cozinhado e ao longo deste ano eventualmente irão sair muitas coisas dos artistas do segundo piso, não só aqueles que estão no segundo piso e já são artistas mais old school e consolidados, mas também os artistas nova escola que têm uma necessidade de dar a conhecer os seus trabalhos às pessoas que ainda não conhecem nomeadamente esses artistas. No fundo estamos a trabalhar nisso, sair muita coisa, alimentar o segundo piso com obras e que vestem no fundo várias cores e várias texturas porque é a camisola que nós vestimos aqui no segundo piso, não caindo num clichê mas é todos diferentes e todos iguais, fazemos tipo hip hop todas as formas e feitios, o que interessa no fundo é o amor que temos pela cultura e é isso que pretendemos que o segundo piso daqui em diante se mantenha sempre nessa linha, independentemente do estilo que fazes, desde que o faças bem, com skill, com conhecimento, com bom flow, com boas letras, boas composições, é isso que nós procuramos fazer.